Fala pessoal, tudo bem? Está se preparando para o concurso do Banco do Brasil e não consegue aprender matemática financeira? Vem comigo que esse vídeo é para você. Sejam bem-vindos a mais uma estreia aqui no nosso canal. Para quem não me conhece, sou o professor Marcão e nesse vídeo de hoje daremos continuidade à nossa série de aulas voltadas para o concurso do Banco do Brasil. Olha aí na telinha, tudo lindo. Matemática financeira para o Banco do Brasil, aprenda como estudar. Repete aí na sua casa, para cima deles e não deixe o inimigo agir. Está aqui, tudo lindo. Juntos conseguiremos essa vaga, juntos somos mais fortes. Antes de começarmos a quebrar as questões de financeira, a primeira coisa que você vai fazer, baixe o material da aula. Em algum lugar, aqui embaixo, na descrição do vídeo, tem o link do material. Então, primeira coisa, baixe o material da aula. E claro, caso você não esteja inscrito ainda em nosso canal, aqui embaixo tem um botãozinho vermelho. Inscreva-se em nosso canal e ative as notificações, o famoso sininho. Sempre que rolar uma publicação, vai chegar o vídeo para você. Legal? Recadinho dado e agora é de verdade. Sem mais delongas, está aqui, tudo lindo. Caneta e papel na mão. Simbora! E vamos dar início à nossa aulinha de matemática financeira. Lágrimas vão rolar, mas é para o seu bem. Legal? É melhor você chorar agora do que chorar no dia da prova. Vamos juntos, devagarinho, passo a passo e com certeza esse aulão vai fazer toda a diferença na sua prova do Banco do Brasil. Então, simbora! Está aqui as nossas redes sociais, trocamos likes e seguimos de volta. Vai lá no nosso Instagram para a gente trocar uma ideia. E agora é de verdade, bola rolando no Maracanã. Está aí a primeira questãozinha. Deixa eu ajeitar aqui a mesa. Beleza, tudo lindo. Agora, vamos lá. Começando devagarinho, uma questão de juros simples. Vamos lá. Ana Maria aplicou? R$ 1.200,00 a juros simples. Legal. Após cinco meses, verificou que o montante da aplicação era de R$ 1.500,00. Nessas condições, a taxa mensal de juros da aplicação foi dele. Então, pessoal, vamos lá. Já fizemos aqui o mais importante, né? É o método dos 50, que o Renatão fala, né? Já marcamos as principais informações. E a gente já sabe o que o probleminha está pedindo. Ele quer o valor da taxa mensal, não é isso? Vamos lá. O modelo é juros simples ou juros compostos? Pô, Marcão, o probleminha é de juros simples. Então, se o probleminha está aqui, ó, é de juros simples, já tem que estar na tua mente essa formulazinha aqui, juros é igual ao capital vezes a taxa vezes o tempo sobre 100. Pô, Marcão, tem algum macete para a gente memorizar essa formulazinha? Tem. Olha lá. Irmão, preste atenção. Jesus Cristo ilumina esse templo sobre 100 fiéis. Então, Jesus Cristo é um cara que todo mundo gosta, independente de religião, e com certeza vai ajudar você a memorizar essa forma. Olha lá. Jesus Cristo ilumina esse templo sobre 100 fiéis. Repetindo. O J é de juros, o C é de capital, o I é de taxa e o T é de tempo. E você não pode esquecer de colocar o 100 embaixo. Simples assim. Agora, vamos lá. Vamos anotar tudo que o probleminha está falando. Ana Maria aplicou. Se ela aplicou, é o capital. Qual é o valor do capital? 1.200. Está aqui. No final de cinco meses, verificou o montante de 1.500. Então, ela aplicou 1.200 e ganhou 1.500. Essa é a ideia. Durante quanto tempo rolou essa aplicação? Essa aplicação durou cinco meses. E ele está perguntando para a gente qual é o valor da taxa. Tudo lindo. Agora, pessoal, é só colocar os valores na fórmula. Muito tranquilo. É só a gente colocar os valores na fórmula. Vamos lá. Juros. Coloca aí no bate-papo para mim. Vamos ver se você está ligado. Ele investiu 1.200 e ganhou 1.500. Vamos lá. Às vezes, de raciocinar, faz bem. 1.200. Se ele investiu 1.200 e ganhou 1.500. E aí? O teu dinheiro rendeu? Você teve um rendimento nessa aplicação? Sim. Qual foi o valor do seu rendimento? 300 reais. Quem é o juros, pessoal? Na verdade, os juros é o montante, sempre. Os juros é o montante menos o capital. Quer descobrir os juros? Sem trocar muita ideia? É o montante menos o capital. Então, 1.500 menos 1.200 vai dar quanto? Vai dar quanto? 300. Se eu já tenho os juros, já posso montar a minha formulazinha. Vamos lá. Juros. Qual é o valor dos juros? 300. Tudo lindo. É igual ao capital. É só substituir. Qual é o valor do capital? Está aqui. 1.200 vezes a taxa, que não sabemos, vezes o tempo. Qual é o valor? Qual é o período que ficou aplicado esse dinheiro? 5 meses. Isso tudo dividido por quanto? Por 100. Já vou passar o facão ali, ó. Pou, pou. Olha lá. Dois zerinhos em cima e dois embaixo. E agora virou matemática básica. 300 vai ser igual a 12 vezes 5. Quanto é que dá 12 vezes 5? 60. Tranquilão na nave. 300 dividido por 60. Mais um facão, ó. Pou, pou. Vai ficar 30 dividido por 6. Quanto é que dá 30 dividido por 6? 5. Então, a taxa que ele está pedindo é de 5% ao mês. Deixa eu dar uma olhadinha para ver se cortou. Não? Tranquilão. Olhando lá as opções, qual seria o nosso gabarito? Vamos lá marcar o V da vitória? Gabarito. Letra A. D. Aprovado no concurso do Banco do Brasil. Então, primeira questão foi muito tranquila. Assunto juros simples. E simbora. Passamos agora para a próxima questão. Então, é gradativo. Agora, na mesma questão, pessoal. Perdão. Nessa questão, vamos aplicar a técnica do arrasta. Ah, Marcão, é juros compostos, aquelas fórmulas malucas. Segura a onda. Num período até 4, né? Num período até 4, você pode utilizar a técnica do arrasta. Daqui a pouco eu mostro para você. Ah, Marcão, o que é isso? Arrasta. Segura a onda. Vamos ler o probleminha. Vamos lá. João tomou um empréstimo de 900 reais a juros compostos. Está aqui. De 10% ao mês. Dois meses depois, João pagou 600 reais. E um mês após esse pagamento, liquidou o empréstimo. O valor desse último pagamento foi em reais, aproximadamente. Então, já aplicamos aqui o método dos 50, né? Onde a gente marca as principais informações da questão. Já temos ali 50% do probleminha. Já marcamos ali tudo bonitinho. Agora, vamos colocar em prática os juros compostos. Só que quando o período é pequeno, não precisamos utilizar a fórmula. O bizu é aplicarmos a técnica do arrasta-arrasta. É a técnica do arrasta-arrasta. Ou seja, a gente vai capitalizando o dinheiro período a período. E fazendo isso, com certeza a gente foge daquela fórmula dos juros compostos. E é uma prática muito usual, que com certeza você já fez em algum momento da sua vida. O que é os juros compostos? Os juros sobre juros? Então, a gente vai capitalizar essa dívida período a período. E a continha vai ficar, com certeza, muito mais tranquila. Então, vamos lá. Vou montar aqui o esqueminha da nossa dívida. Olha lá. Pegamos o empréstimo de 900, viramos o João. Pegamos o empréstimo de 900. Aí, o que o probleminha está dizendo? Dois meses depois, não é isso? Dois meses depois, ele pagou 600 reais. Dois meses depois, ele pagou 600 reais. E um mês após esse pagamento, ou seja, na data 3, ele liquidou a dívida, fazendo um pagamento que não sabemos, que vamos chamar de P. Então, um mês após, ele liquidou a dívida, fazendo um pagamento. E o probleminha está perguntando justamente isso para a gente. Qual é o valor desse pagamento? Aí, vamos lá, pessoal. 900 pratas. Não é esse o valor da dívida? Aí, o que aconteceu? Vamos lá. Olha o esqueminha que eu montei. Vamos capitalizar esses 900 reais, dois períodos. E vamos ver para quanto saltou essa dívida. Então, vamos lá. A taxa é de 10% ao mês. Eu tenho toque, eu vou ajeitar isso daqui. Vamos olhar aqui a taxa. A taxa cobrada é de 10% ao mês. Então, vamos lá. No primeiro mês, no primeiro período, vamos ver quanto saltou a dívida. 10% de 900. 10% de 900 reais dá 90. Então, no primeiro mês, ele já estaria com uma dívida de 990. É isso? 900 mais 90 vai dar 990. Só que ele pagou no segundo mês, ou seja, na data 2. Então, eu tenho que capitalizar mais um período. Eu estou me arrastando. É o arrasta, arrasta. Então, eu vou capitalizar aqui mais um período. Sem fazer cara feia. Tudo lindo. 10% de 990. Volta uma casa. Não sabe calcular? Volta uma casa. Então, quer achar 10%? Volta uma casa. Então, 10% de 990 vai dar 99. Aí, não é vergonha. Vai para o cantinho e fazia a conta. 990 mais 99 vai dar 9. 9 mais 9, 18. Volta uma. 9 mais 1, 10. Isso aí vai dar 1.089. Então, na data 2, a dívida do João era de 1.089. Só que ele pagou 1.089? Não. Ele pagou quanto? 600 reais. Então, qual é o saldo devedor dele? Eu vou pegar 1.080. Deixa eu pagar aqui. Agora, eu vou fazer outra continha. Eu vou pegar 1.080. E vou diminuir de quanto? De 600. Vai dar 9. Vai dar 8. Não é isso? Pediu emprestado. Vai dar 10. 10 menos 6, 4. Então, o saldo devedor dele na data 2 não é mais de 600. Quer dizer, não é mais de 1.089. Perdão. É de 4.089. Por quê? Ele pagou 600 reais. Então, se ele pagou, tem que abater. Então, a dívida dele agora é de 4.089 reais. Ficou muito claro isso para você. Só que ele ficou devendo mais um mês. Ou seja, eu tenho que arrastar essa dívida mais um período. Então, eu vou pegar aqui 4.089. e vou capitalizar ele mais um período. Ele não ficou devendo mais um período? E fazendo esse cálculo, eu encontro o valor do último pagamento. Então, vamos lá. 10% de 4.089. quer achar 10%? Volta uma casa. Então, 10% é 48. 10% de 4.089 é 48.9. Então, qual foi o valor da dívida dele? É só eu somar com juros. Deixa eu sair daqui. Senão, vai cortar. É só eu somar ali com juros. 489 mais 48.9 isso aí vai dar quanto? Cabeça de jogo. Vou fazer a continha ali no sapatinho. Vai dar 9. 8 mais 9 vai dar 17. Vão 1. 8 mais 1, 9. Com 4, 13. Vão 1. 4 mais 1, 5. Vai dar 537 reais e 90. Então, o valor do último pagamento foi esse aqui. Então, na data 3 qual foi o valor pago por ele? 537 reais e 90. Que é aproximadamente 538 hertz. Tudo lindo? Gabarito letra E. E passamos para a próxima questão. E aí, pessoal? Vocês estão gostando dessa aula? Se essa aula está sendo importante para vocês, se você está gostando, cara, dá o seu joinha, dá o seu gostei aí no vídeo, né? E coloca aí nos comentários, no chat para a gente trocar uma ideia. Coloca aí se você está fazendo um concurso do Banco do Brasil, qual o concurso que você está se preparando, porque a gente sabendo qual o concurso que você está se preparando, qual o concurso que você vai fazer, melhor dizendo, a gente pode te dar uma orientação mais específica, mais adequada. Beleza? Então, vamos lá. Passamos para a próxima questão. Olha aí, pessoal. Tabela SAC. Olha que legal. Um empréstimo de R$200,00 será pago em quatro prestações mensais, sendo a primeira delas paga 30 dias após o empréstimo. Os juros é de 10% ao mês pelo sistema de amortização constante, sistema SAC. O valor em reais da terceira prestação será... Então, pessoal, eu vou ensinar nessa questão, vou ensinar para vocês como montar a tabela SAC a partir de uma receitinha de bolo. É muito tranquilo. E qual é a característica principal da tabela SAC? Já sabemos que as amortizações são constantes, o sistema pelo próprio nome, sistema de amortização constante. Então, essa é uma característica importante. As amortizações são o quê? Constantes. Além dessa característica, anota essa daí, por favor. Prestações e juros são decrescentes e formam uma PA. É isso aí. A variação período a período é constante. Então, repetindo, prestações e juros são decrescentes e formam uma PA. Ou seja, a variação deles período a período é constante. Vamos lá, vou te ensinar a montar a tabela. Primeira coisa, vamos lá, você vai colocar N, o N seria as prestações, N, do lado do N. Vamos lá, se ficar meio torto, não importa. Do lado do N, você vai colocar o P de prestação, do lado da prestação, você vai colocar os juros, do lado dos juros, você vai colocar a amortização e do lado da amortização, você vai colocar o saldo devedor. aí vamos lá, vamos montar aqui a nossa tabelinha. Foram quantas prestações? Quatro. Então, como ele começou a pagar 30 dias após, a gente começa pelo zero. Zero, aí depois, vamos lá, um, dois, dois, até que não ficou muito torto não, tá legal, três, e por fim, quatro, foram quatro prestações, não é isso? Aí vamos lá, começando a nossa receitinha, deixa eu sair daqui porque vai, vai cortar. primeiro cara que a gente vai colocar na nossa tabela é o saldo devedor, que é o valor do empréstimo. Então, vamos lá, qual foi o valor do empréstimo? 200 reais. Então, tá aqui, como ele não deu entrada, o saldo devedor dele é esse daí, 200 pratos. Próximo passo, aí como eu falei, vai seguir uma receitinha de pôr, vamos encontrar a amortização. A amortização é o saldo devedor, ou seja, o valor do empréstimo, dividido pelo número de prestações, ou seja, vai ser 200 dividido por 4. 200 dividido por 4 vai dar quanto? 50. Então, ele amortizou em cada período 50 reais. As amortizações são constantes, olha o nome, sistema SAC, sistema de amortizações constantes. Então, em cada período ele amortizou quanto? 50 pratos. Legal. Agora, vamos lá, pessoal. Juros. Como é que a gente calcula os juros de cada período? Juros é o saldo devedor anterior vezes a taxa. Então, juros, como é que a gente vai calcular os juros de cada período? vai ser o saldo devedor anterior vezes a taxa. Então, juros 1. Como é que a gente vai achar os juros do primeiro período? Vai ser 10% do saldo devedor. Vai ser 10% de 200. Quanto é que dá 10% de 200? 20. Então, qual foi os juros cobrados no primeiro período? 20 reais. Legal. Aí é uma receitinha. Prestação, eu vou colocar até aqui em cima. Prestação é juros mais a amortização. Então, qual é o valor da prestação do primeiro período? 70. Ó, 50. mais 20 vai dar quanto? 70. Olha que legal. Então, a primeira prestação é quanto? 70 prata. Só que ele não quer a primeira, ele quer a terceira. Aí a gente vai remando aqui no esqueminho. Saldo devedor, ó, saldo devedor atual é o saldo devedor anterior menos a amortização. Então, já está aqui no esquema. Saldo devedor atual vai ser 200 menos 50, que vai dar quanto? 150. Respirou, voltou. Vamos lá. juros 2. É o juros pago no segundo período, na segunda prestação. Como é que a gente vai encontrar os juros da segunda prestação? Vai ser o saldo devedor anterior vezes a taxa, ou seja, vai ser 10% de quanto? De 150. 10% de 150 vai dar 15. Aí que eu falei que é uma receita. Quem é a prestação? Prestação é os juros mais a amortização. Então, 50 mais 15 vai dar quanto? 65. Saldo devedor atual é o saldo devedor anterior menos a amortização. 150 menos 50 vai dar 100. Aí, pessoal, para tudo. Completou duas linhas para tudo. Por quê? Olha o que eu pedi para você anotar. Vou até voltar aqui para o cantinho para dar o fatality da questão. O que eu mandei você anotar? Que prestações e juros são decrescentes e formam uma PA. Ou seja, é constante. Se do primeiro para o segundo período teve uma variação de R$5,00, essa variação é constante porque é uma PA. Então, do segundo para o terceiro também vai ter uma variação de R$5,00. Então, 65 menos 5 vai dar quanto? 60. E assim vai. 60 menos 5 vai dar quanto? 55. Aí eu consigo completar toda a minha tabela. E isso também acontece com juros. A variação também vai ser de R$5,00. Então, 20 para 15 não variou 5? Então, essa variação vai ser constante. Então, do segundo para o terceiro também vai ser de R$5,00. Então, aqui vai ser 10. E do terceiro para o quarto também vai ser 5. A variação é constante. É uma PA. Então, 10 menos 5 vai dar 5. E olha que interessante, pessoal. No final, a nossa tabela vai zerar. Aí você tira até uma prova real que você fez os cálculos corretamente. 100 menos 50 vai dar 50. E 50 menos 50 vai dar 0. Só que ele está pedindo para a gente o quê? O valor da terceira prestação. Poderia parar ali. Já poderia parar ali. Só que eu quis mostrar para você a montagem de toda a tabela. Então, pessoal, voltando para o que o probleminha quer. Eu sei que você está emocionado. ele pediu o valor da terceira prestação. Então, o valor da terceira prestação seria de quanto? R$ 60,00 gabarito letra C. C de churrascão da aprovação. E aí, pessoal, conseguiram entender a tabela SAC? É um sistema de amortizações constantes. Isso acontece na vida real. Quando você financia um automóvel por exemplo, e as prestações vão caindo de forma constante, você está inserido na tabela SAC. Prestações e juros são decrescentes e formam o que? Uma APA. Então, se as suas prestações, você olhou e as suas prestações seguem essa lógica, você está diante da tabela SAC. E para relaxar um pouquinho, porque financeira realmente, eu sempre brinco, lágrimas vão rolar, realmente você deve estar emocionado aí, para a gente relaxar um pouquinho e mostrar para você que realmente estamos no caminho certo, vamos a mais um relato, a mais um depoimento de um membro da família MPP. e esse momento é muito importante, precisamos compartilhar isso com vocês, por quê? Muito em breve, eu sempre falo isso, muito em breve, eu estarei lendo aqui o seu depoimento, então vamos lá. Aos mestres da matemática, deixo o meu agradecimento, não conseguia nem compreender, olha que bacana, não conseguia nem compreender os enunciados das questões, assistindo nas aulas e aplicando o método, e, mais importante, zero trauma, olha aí, acertei quatro de cinco questões no concurso da EBZE 2020, concurso recente, sigo com o método e agradeço imensamente pelos ensinamentos, professor Marcão e professor Renato, vocês são maravilhosos, muitíssimo obrigado. Então, pessoal, sem palavras, quando chega um depoimento desse, lá no nosso site, a gente tem aquela sensação de dever cumprido e que vamos continuar nessa jornada, porque não tem preço você ajudar as pessoas, isso é muito importante para a gente, isso está na frente de tudo, acho que por matéria, não estou falando, de repente tem um curso que tem várias matérias, aqui a gente só tem a matemática e raciocínio lógico, cara, por matéria, eu acho que a gente é o único, é o curso que dá mais conteúdo gratuito para vocês, porque a gente está aqui diariamente, aquele termo, de segunda a segunda a gente está colocando aqui um conteúdo gratuito para você, legal? Então, muito obrigado aí, Dilene, parabéns pela sua conquista e é isso aí, matemática é o que, pessoal? Para passar, para descontrair um pouquinho, é sempre bom a gente ter essa energia de pessoas conseguindo os seus objetivos e isso pode acontecer com você? Com certeza, basta você seguir o método MPP. Vamos lá, pessoal, da tabela price, perdão, do sistema saque, passamos para o sistema francês de amortização, que é a tabela price. Vamos lá, olha que questãozinha interessante, lágrimas vão rolar, mas segura a onda. Considere que um empréstimo no valor de 50 mil deva ser quitado em 10 prestações anuais, consecutivas e iguais pelo sistema francês de amortização, com a primeira prestação vencendo um ano após a tomada do empréstimo. Nessa situação, a negociação foi feita no regime de juros compostos, a taxa de 4% ao ano. Supondo que 1,04 elevado a menos 10 seja 0,68, o valor de cada prestação. Então, vamos lá, pessoal, qual é a principal característica da tabela price, do sistema francês de amortização? As prestações são constantes. Essa é a principal característica. E você tem que memorizar essa formulazinha que eu vou colocar aqui agora para vocês. Valor do empréstimo é igual à prestação vezes o ANI. O que é o ANI, Marcão? é o fator do valor atual. E para nós encontrarmos esse fator, tem uma outra formulazinha que você tem que memorizá-la. A formulazinha do fator. Coloca aí no seu caderno. É 1 menos Opa! É 1 menos 1 mais I elevado a menos N isso tudo dividido por I. O I sabemos que é a taxa. Tá legal? Aí, pessoal, qual é a parada? Para a gente calcular o valor da prestação, a gente precisa do fator. Vamos lá. Como é que a gente vai calcular o fator? O N é o número de prestações e o I é a taxa. Qual é a leitura do fator? ANI, ou seja, é a 10 barra 4. O que significa esse 10 barra 4? Qual é o fator de 10 prestações a taxa de 4%? Aí, a gente vai colocar naquela formulazinha ali. vai ficar 1 menos. Aí, você está assustado com isso aqui. Só que o resultado disso aqui ele já está te dando. É só você olhar na provinha, ele já está te dando. É 0.68. Isso dividido por I. O I é a taxa. 4%. O que é 4%? Vamos lá. é 4 dividido por 100. 4 dividido por 100 é a mesma coisa que 0,04. Então, vai ficar aqui, 1 menos 0,68 dividido por 0,04. Aí, tranquilão. De uma forma muito tranquila, eu vou resolver aquilo ali. Sem abrir o berreiro. Fator de 10 prestações a taxa de 4% vai ser igual. Pense em dinheiro. 1 real menos 68 centavos vai dar quanto? Coloca aí no bate-papo 1 real. Pense em dinheiro. 1 real menos 68 centavos isso aí vai dar quanto? Vamos lá. Dinheiro todo mundo entende. É uma linguagem universal. como eu tenho toque, enquanto você coloca aí no bate-papo eu estou ajeitando aqui. O que está um pouco torto. Então, 1 real menos 68 centavos vai dar 32 centavos. Tudo lindo. Isso dividido por 0,04. Está com a mesma quantidade de casas decimais? Sim. Duas em cima e duas embaixo. Então, você vai tirar o zero e a vírgula. Aí, ficou como ali, pessoal? 32 já estou finalizando aqui o fator. 32 dividido por 4. Quanto é que dá 32 dividido por 4? Vai dar 8. Ih, Marcão, tudo lindo. Agora, é só jogar na formulazinha. Por quê? Você já tem o fator e você já tem o valor do empréstimo. Então, como ficaria ali no cálculo? Vamos lá, é só substituir. Ficaríamos com 50 mil, que é o valor do empréstimo, é igual à prestação vezes o fator. Qual é o fator do valor atual? Qual é o fator de 10 prestações à taxa de 4%? valor do fator é 8%. Aí, pessoal, um abraço. Prestação, estou tranquilão. Prestação vai ser igual a 50 mil dividido por 8. Prestação vai ser igual. Vamos lá, vou usar o princípio do olha-olhe. Eu vou dividir e vou olhando ali a resposta. 50 mil dividido por quanto? Por 8. 50 por 8 vai dar 6. Então, eu já tiro aqui a letra C, a letra D e a letra E. O princípio do olha-olhe. 6 vezes 8 é 48, para 50 falta 2. Abaixo o 0. 20 dividido por 8 vai dar 2 para tudo. Só pode ser a letra B de bola. 50 mil dividido por 8 vai dar 6. 2. 250. Beleza? Não cortou? Tudo lindo? E essa foi a nossa última questãozinha. Eu não acredito. Eu sei que lágrimas rolaram, principalmente nessas duas últimas questões. Eu já deixo o pior para o finalzinho, para você entender que você precisa de uma complementação. Por que você está assustado com esse assunto? Porque você nunca viu. E não é numa aulinha que você vai decolar, vamos ser sinceros. Eu até passo aqui algumas dicas, alguns macetes, mas tem aquele aluno que realmente tem muita dificuldade. Tem aluno que já tem a base, ele entende, vai que vai. O cara se dá bem, até coloca aí nos depoimentos, às vezes eu coloco aí só com as aulas do YouTube, o cara consegue passar. Mas aí é aquele pessoal que já tem uma base, estudou em escola boa, o cara tem toda aquela formação. E isso acontece com a minoria, vamos ser sinceros. Agora, se você quer passar no Banco do Brasil e quer ter acesso a todas essas dicas, a todo o conteúdo programático e arrebentar na prova, está aqui o curso que vai te levar para um outro nível. É o nosso curso do Banco do Brasil. E esse curso está com quatro bônus, pessoal. E a antecipação vai fazer toda a diferença. Quando você olhar lá a parte do sistema saque, praz, cara, você vai ver que não é nada disso, é muito tranquilo, porque matemática você só aprende o que, pessoal? Exercitando, metendo a mão, não tem jeito. E lá a gente faz, a gente pratica, realmente, a gente coloca em prática, a gente bota você no campo para jogar, não tem esse negócio de ficar só de li, 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 lá, lá, lá. A gente explica, mostra todo o processo e, cara, já bota você em campo. Por quê? Errando é que você vai aprendendo. Caramba, pô, dá aquele pause, né? Pô, caramba, onde eu errei? Caraca, Marcão falou isso. Aí você vai anotando. Pô, na terceira questão, você já vai olhar e vai até rir. Caramba, é só isso. Por quê? É um processo. E matemática, se você não seguir o processo, você não vai aprender. E tudo isso nós explicamos lá no nosso curso. Se esse, né, se esse concurso é importante para você e você quer realmente ser aprovado, cara, clica aqui, aqui embaixo, clica aqui no link do curso que você terá todas as informações, tudo o que nós oferecemos e o valor do seu investimento. Beleza? Não é um gasto, é um investimento. Você está investindo em você. E isso, pessoal, realmente não tem preço. Ah, Marcos, então o curso é absurdo. Cara, eu te garanto uma coisa, eu sempre falo isso. Cara, o valor do curso mensalmente falando é menos que uma pizza do final de semana. Eu tenho certeza do que eu estou falando. Dá uma olhadinha, vai lá dar uma olhadinha, tá? E qualquer dúvida que você tenha, entre em contato conosco através do nosso WhatsApp que está aqui na descrição do vídeo ou através das redes sociais do Matemática para Passar, Facebook e Instagram. Ah, Marcão, vou fazer outro concurso. Zero trauma. Vai lá que a gente troca uma ideia e vai te orientar da melhor maneira possível. E quando terminar o vídeo, dá o seu gostei e, cara, deixe um comentário porque isso é muito importante para a gente. O robôzinho do YouTube vai rankeando o nosso vídeo. e já estamos quase lá, falta muito pouco para chegarmos à incrível marca de 500 mil inscritos em nosso canal. Muito obrigado de coração a cada pessoa que acredita aí no nosso trabalho. E para finalizar essa mega aula de financeira, vamos à nossa mensagem. Eu sempre volto com essa mensagem. Ter problemas na vida é inevitável. Ser derrotado por eles é opcional. Então, tem probleminha, tem problemas. Está encontrando dificuldades com a matemática financeira? Já te dei a solução. Já te dei o caminho. Vem estudar com a gente, venha fazer parte da família MPP. Matemática é o que, pessoal? Para passar. Um forte abraço. Valeu. Tchau. Tchau.